Fala aí galera, beleza? Hoje, sexta-feira, dia 8? Dia 8 do 7? Faz tempo que eu não apareço, olha minha camiseta, agora eu faço pilates, né? Já faz 13 meses que eu faço tratamento, tá ficando legal, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês e comentar, mas quem não é visto não é lembrado e pelo jeito faz tempo que vocês não me veem, por causa do inverno, mato e sem flor, mas agora começam as flores, então a gente volta a falar novamente e se tiver alguma dúvida que vocês gostariam que eu falasse em algum vídeo vocês podem colocar aí, que a gente comenta aí alguma coisa, tá bom? Um forte abraço e acompanha o vídeo Esse aí pessoal, esse aqui é um pedido que tá separado pra Minas olha que linda, essa aqui é da Júnia, tá de flor, é muito florida essa aqui, eu não vou lembrar o nome de todo mundo agora, é de cabeça acho que é da Elisângela esse aqui é da Mari Luce daqui é da Jaqueline então esse pessoal é de BH então eu vou estar indo em BH olha, pegando o sol que quebrou o nosso poço não sei se vocês conseguem ver as mangueiras lá e a gente ficou sem água uns dois dias aí e o sol tava muito bravo e aí sem água a planta sente um pouquinho e amarelou algumas folhas essas aqui já não tinha mais o que amarelar, caiu mas tá bom, depois a gente vai falando mais aí então pretendo estar no dia 5 acho que é uma sexta-feira dia 5 do 8 na cidade BH eu não tirei muito pedido não mas quem quiser tirar alguma coisa ainda algum pedido comigo se estiver assistindo eu vou estar em BH olha que bonito, olha código 72 coisa ali tem uma moça com abelha um barulho aqui essa aqui é uma Golden Ears acho que é abelha, por que não tá agarrando em mim aqui? tô assustando aqui a abelha criando um carraio aqui a Golden Ears muito bonita Egg Hole flores é flores, né? Egg Hole é um show, né? rapaz, que negócio estranho tem um bicho aqui voando em mim a 74, muito linda essa aqui hoje de manhã tá uma cor mais linda que é a 7T eu tô com uma eita eu tô com uma Black Steel que abriu no sol vocês estão vendo aqui abriu no sol sem adubação sem nada que a gente não fez agora no inverno nenhuma adubação e abriu uma cor diferente gente, não será que eu consigo mostrar pra vocês? não é essa cor isso é um vermelho com preto fumaciado coisa linda tá aí o tigre e tá aí a Raica essa cachorrinha branca e preta aí soltaram aqui gente chegou feinha só o pau da rabiola e a gente cuidou dela essa aqui é uma 74 esse pé de 74 é muito lindo a pena que perdi um pouco dos botões mas acho que eu tenho foto quem acompanha eu há muito tempo tem foto tinha foto no meu no meu Insta e no meu Face sobre essa 74 muito bonito olha como que tá de flor muito lindo a pena que nas estufas não é do jeito que a gente gosta né do jeito que a gente gostaria que fosse a i37 o Double Plut com flor essa aqui é outra essa aqui tá abrindo agora não é se eu consigo mostrar pra vocês olha a cor deixa eu parar aqui porque senão não isso aqui deu uma podridãozinha negra tirei com a unha mas olha como que abre depois ela fica assim né mas é muito linda né só que essa flor aqui abriu pequenininha linda né muito linda tem um pé de Barbie ali que tá precisando de adubo tendo um adubinho esse pé aqui é um pé com três cores quatro cores na verdade a M9 não tá florida nela cinco né que tem um original lá que floriu lá muito bonito esse pé é da Dona Vanessa né isso aqui é uma cor bonita e eu perdi ela na estufa lá amarelinha tá bem singelo né só que eu não lembro eu sei que a identificação é o I só que eu não sei onde tá lá mas bem legal né isso aqui tá à frente da minha casa hoje tem essa aqui ó que linda também só que eu perdi a identificação dela olha é um branco foi clareia né ela sai essa cor aqui depois fica branca né muito bonita eu também não lembro mais a identificação dela tava perdido lá mas vamos lá dar uma olhadinha na estufa aí gente ó tô aqui ó olha lá adobou o Pluto olha que bonitinho com o botão né tem bastante enxerto sendo feito aí chegou os dois derrubam a vaso só dá um prejuízo na estufa vocês não tem noção nós voltamos fazer enxerto nós paramos no final de março e voltamos agora no início de julho fazer enxerto então aqui tem ó Golden Fate ali tá a i37 e assim por diante então veja lá que tem bastante enxerto novo sendo feito eu sei que só da filó dessa vez ó a Barbie aqui ó florida só de filó deu tudo isso aqui ó começa aqui e vai até lá é filó estamos esperando aí a filó tá então pessoal na descrição desse vídeo nessa setinha aí do lado abaixo do vídeo do lado direito tem uma seta essa setinha você clica pra baixo é a descrição do vídeo nessa descrição do vídeo tem um link tá ó esse aqui é um LM18 ó tá pra abrir BP204 ó com bastante botão acho que tinha uma mangostinha também ali com a flor aberta só que lá a gente não conseguiu catar o mato lá ainda né que é a minha mãe que tá limpando as estufas tem se dedicado bastante nisso aqui ó essa é uma mangostinha linda né e assim sucessivamente então dá pra ver que esse lote aqui é de via láctea né então voltando ao assunto da descrição do vídeo na descrição do vídeo na parte é baixo do vídeo aí tem uma setinha do lado direito você clica aí né vai abrir a descrição do vídeo se tiver no computador não tá bem abaixo do vídeo é e tem um link esse link vai direto pra minha página do Mercado Livre tá então aí você vê lá o que tem disponível e você faz a compra então o pessoal vai entra pelo menos umas duas três vezes durante a semana às vezes aparece alguma coisa nova se porventura você entrou e aí depois ah não tem mais acabou então pode ser que durante a semana eu faça a reposição eu fiz atualizado eu atualizei hoje e já joguei nos grupos então eu já sei que algumas coisas já foram vendidas e que eu não tenho e que eu já vou precisar repor porque eu ainda tenho produto tá então que Deus abençoe vocês agradeço se você gostou gosta desse vídeo gostou do vídeo compartilhe com seus amigos se inscreva no canal mas a gente não parou estamos trabalhando continua vendendo graças a Deus continua indo bem continua fazendo reposição aqui acho que é um lote de deixa eu ver ali era de filó e essa aqui é o que? ah essa aqui é a Simone isso é um lote de Simone né aqui é um lote de Hello Kit ainda olha já tem uma Hello Kit que pode ser vendida né então o Hello Kit ele não está lá no grupo mas vou colocar essa semana e assim vai indo tá bom? um forte abraço para vocês aí que Deus abençoe então pessoal é isso aí então só quero agradecer né a Rosângela Sindalva a Mari Lúcia a Júnia a Jaqueline será que estou esquecendo de alguém? a Divanei né que tiraram o pedido já e a gente agradece de coração né e vai ser um prazer rever vocês mesmo que um por um pouquinho de tempo né mas é muito bom estar junto com os amigos novamente então é isso aí um beijo no coração de vocês em agosto nós estaremos estaremos lá em BH e você pode aí entrar aí no link essa compra que você vai fazer vai ser pelo Mercado Livre tá se alguém quiser entrar em contato comigo por causa de BH aí entra pelo ddd18991470106 e eu vou deixar o link do grupo se você mora ali naquela região ali de BH tá ok um abraço até mais tchau 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 Obrigado.